Continuamos nosso curso a respeito dos Evangelhos Sinóticos e, tendo concluído a apresentação sistemática do Evangelho de São Mateus, nós precisamos dizer alguma palavra a respeito de São Marcos e São Lucas. A apresentação será bem mais breve, porque como nós colocamos logo no início, quando nós tratamos da questão do problema sinótico, tradicionalmente São Mateus é colocado como o Evangelho mais completo e nós fizemos essa opção, uma opção pela prioridade do Evangelho de São Mateus, embora muitos façam a opção pelo Evangelho de São Marcos, mas nós vamos seguir a ordem canônica, aquela que está lá nas nossas Bíblias, Mateus, Marcos, Lucas. Então, estes são os três Evangelhos Sinóticos, vamos então falar de São Marcos, veja só.